Muito bom dia a todos! Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema Planejamento Patrimonial e Testamento Público com o Nelson Chixima. Legal? Já estivemos com o Nelson aqui há algumas semanas atrás para falar sobre esse tema, que é um tema muito importante. E acabamos conversando muito sobre planejamento patrimonial, que é um tema que a galera curte, que a galera gosta. E aí, em decorrência do interesse de não termos conseguido esgotar os temas que estavam previstos para aquele primeiro encontro, Nelson e eu resolvemos fazer essa parte 2. Quero deixar um bom dia aqui para a Marli, que está sempre conosco. O pessoal vai chegando agora, todo mundo vai colocando aqui o seu bom dia. Bom dia para a Micaele, que publicou um artigo lá no nosso blog do DG. Quem quiser vai lá dar uma lida. O tema são os atos notariais eletrônicos. Então, nessa manhã de quinta, falaremos sobre esse tema. Dois recados importantes antes de trazer o Nelson aqui para o nosso encontro, para a nossa live. Recado número 1. O nosso quinta com o DG. Bom dia para a Jane, que também está aqui. Bom dia para a Tatiana Lira, minha querida amiga e colega lá do cartório de Poá. Muito bom dia. Bom dia para a Cris, minha amiga advogada de São Paulo, super competente. Tem um perfil incrível aqui no Insta. Dois recados importantes. Bom dia para a Aline Fuga, de Mogi das Cruzes. Grande Mogi. Amanda Matos também. O pessoal vai sempre chegando e mandando bom dia. Bom dia para a Ana. Dois recados importantes. Quinta com o DG. Acontece toda quinta-feira, 7h38 da manhã. Excepcionalmente na semana que vem, que nós teremos o feriado do dia 7 de setembro. Bom dia para o Juninho, de Londres, na Inglaterra. Olha que chique. Temos um público internacional aqui. Bom dia para a Juliana. Muito bom. Na quinta que vem, em decorrência do feriado do dia 7 de setembro, nós faremos o quinta com o DG em outro dia. Eu não sei exatamente qual vai ser ainda, mas vocês serão avisados acompanhando aqui no nosso Instagram. Esse é o recado número 1. Recado 2. Compartilhem a nossa live com outras pessoas. O Nelson queria confirmar contigo se você já está aqui. Acho que eu já vi o teu perfil entrando aqui nas pessoas e tal. Me avisa. Só dá um oizinho se você está aqui para eu te convidar já. Bom dia aqui para o Elila de Manaus. Manaus 30 graus. Eu estava em Belém na semana passada. É quente, mas é gostoso. E quem quiser ficar ao vivo, porque ficando ao vivo você firma o compromisso com o aprendizado de estar aqui com a gente toda quinta-feira, 7h38 da manhã. Você pode tirar dúvidas tanto comigo como com o Nelson, que é o nosso convidado de hoje. E se vocês puderem também, ao lado do botão, ao lado da caixinha aqui dos comentários, tem o símbolo do aviãozinho. Você vai clicar lá no aviãozinho e mandar essa live para pessoas que você imagine que possam ter interesse no nosso assunto. Manda para todo mundo, pessoal do cartório, colega de cursinho, colega de advogado, a galera da OAB. Manda lá porque o tema é bom. E aqui a gente vai chamar. Vou tentar trazer o Nelson. Nosso convidado de hoje do Quinta com o DG dados todos os recados. Vamos ver se ele já vai conseguir entrar aqui conosco. O Nelson Chiquesima. Está aí. Nelson, bom dia. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso Quinta com o DG. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Uma alegria é minha também aqui. Está escutando? Tudo bem. Tudo bem? Sim, estamos te escutando bem. Tudo certo por aí? Eu sei que você está nos Estados Unidos e que passou um furacão aí por perto, mas em Orlando não, né? Foi um pouquinho distante, né? É, passou, mas foi bem tranquilo aqui. Ah, legal. Só uma chuva. Deu uma chuvinha aí. Ah, legal. Que bom que você está bem, que está tudo bem aí. E é uma honra ter você novamente conosco, viu, Nelson? Aqui no Quinta com o DG, naquele primeiro... Aliás, quem perdeu o nosso primeiro encontro, viu, pessoal? Ele está salvo aqui no meu Instagram. Nós falamos sobre o mesmo tema que vamos falar hoje, né? Que é o Planejamento Patrimonial e o Testamento Público. Aquela ocasião... Você sabe que eu tenho um hábito, Nelson, de anotar aí as coisas que a gente fala nas lives, né? E a gente falou um pouquinho ali... Falamos sobre várias coisas do Planejamento Patrimonial e também de atos, né? Que possam ser considerados como tal. A gente falou um pouquinho sobre seguro de vida, sobre preferência privada, sobre o Pacto Antenupcial e aí, quando a gente começou a falar um pouco sobre o Testamento, estava ali chegando ao final, né, do nosso encontro e nós falamos sobre essa parte 2 para tratar justamente sobre o Testamento e também sobre dois pontos que eu lembro que você disse que seriam muito importantes, que são a holding, né? A holding que é um... Muita gente fala sobre isso quando o assunto é Planejamento Patrimonial. E também você falou muito num assunto que despertou a curiosidade do pessoal, que foi a internacionalização da... É isso, do patrimônio. Do patrimônio, né? Então eu acho que a gente pode começar aí o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre o Testamento, né? Que acho que foi algo que a gente passou por alto e que tem muita importância. E que pensando nos cartórios, né, Nelson, nos tabelinhos de notas, principalmente, que é a especialidade aí que eu tenho, é um ato muito importante para nós, tabelinhos de notas, o Testamento Público, né? O Testamento Público tem formalidades, e essas formalidades, elas estão previstas no Código Civil. E o Testamento tem algumas solenidades cujo respeito, né, cuja observância são de extremo valor. Por quê? Porque quando a gente faz uma pesquisa jurisprudencial a respeito de aberturas de testamento e de pedidos de invalidade também de testamento, a gente nota que muitas vezes esses pedidos de invalidade com gêneros, eles vêm balizados na inobservância de procedimentos que envolvem a confecção do testamento. É óbvio, é óbvio que a jurisprudência, ela se inclina muito a dar valor à vontade do testador. Isso é um fato. Mas também a gente tem que sempre ter um cuidado e uma cautela muito grande com o respeito aos requisitos da confecção do testamento. E aí dentro desse cenário, o Testamento Público é um testamento muito seguro por ter a participação do tabelião. Não que o Testamento Cerrado, o Testamento Particular e outros testamentos também que a gente poderia citar não tenham o seu valor. Eles têm. Mas é que quando a gente pensa no Testamento Público, por ter a atuação do tabelião e até mesmo por muitas vezes ter uma orientação de um advogado, aquela parceria que nós falamos, né, do cartório com o advogado, em incontáveis vezes você tem uma super assessoria jurídica e aí você minimiza potenciais inobservâncias aí que a gente possa ter com relação ao testamento. E aí, antes de te passar a palavra para ouvir, bom dia aqui para a Samira, para ouvir um pouquinho da sua experiência com o testamento, eu gosto sempre de dizer que o Testamento Público, apesar de ter esse nome, ele não tem publicidade irrestrita. Isso é um ponto muito importante, porque a pessoa quando pensa ali no assunto Testamento Público, ela pensa o seguinte, poxa, tudo bem, eu vou fazer um Testamento Público, esse Testamento vai ser super seguro, ele tem a participação do tabelião, ele tem aí muitas vezes o advogado trabalhando numa orientação, mas, mas, o meu vizinho fofoqueiro, se quiser ter acesso ao conteúdo do meu Testamento, vai lá no cartório pedir uma certidão e ele vai ter acesso a isso porque o Testamento é público. É certo esse raciocínio? Não mais, já foi um dia. Por quê? Porque hoje você tem uma regra que está prevista em vários códigos de normas em todo o Brasil e também está no provimento 134 do CNJ, que é o provimento que regrou a LGTB, dizendo que, enquanto o testador for vivo, mandar um bom dia para a Liane, nós sabemos, a Liane é uma grande fã do Nelson aqui, ela já colocou para a gente nos stories, a Liane que é lá de Fortaleza, um abraço para você, Liane. Um abraço, Liane. Enquanto for vivo o testador, somente o testador, como regra, pode ter acesso ao conteúdo do Testamento. E isso é muito bom, né? Porque o fato de um ato notarial ser público não quer dizer, necessariamente, que ele tenha publicidade irrestrita. A publicidade pode ser limitada em certos casos e até é. Então, eu sempre falo, E aí, passo a palavra para o nosso convidado, que eu quero ouvir bastante, o Nelson, sobre o testamento, que tem aí um... O Nelson tem uma grande expertise nesse tema, né? O testamento público, até bem pouco tempo atrás, quando ele tinha essa publicidade limitada, eu enxergava o testamento público realmente como um... Aliás, eu enxergava no testamento público essa publicidade irrestrita como um potencial problema. Porque imagina, né, Nelson? A gente sabe que o testamento, muitas vezes, ele é, de uma certa forma, até um desabafo do testador, porque ele pode conter disposições não patrimoniais. Então, eu já fiz testamento, onde a pessoa trazia ali questões que envolviam reconhecimento de um filho, às vezes até um reconhecimento de um filho fora ali do casamento ou da relação que ele mantinha. A pessoa faz um pedido de perdão para um parente ou, às vezes, até beneficia patrimonialmente uma pessoa que não está dentro ali daquele núcleo familiar mais próximo. Então, de fato, eu acho que a intimidade do conteúdo, das informações do testamento, a meu ver, era incompatível com a livre divulgação do conteúdo dele. E agora a gente resolveu esse problema, né? Então, quero ouvir um pouquinho, Nelson, sobre o testamento, antes da gente falar de holding, de internacionalização. E quero pedir, pessoal, para vocês que chegaram aqui ao longo dessa nossa abertura, que fiquem conosco, que mandem perguntas aqui nos comentários, porque Nelson e eu tentaremos responder as perguntas de quem está aqui ao vivo, prestigiando esse compromisso. E cliquem também ali no botão do aviãozinho, do lado dos comentários, e mandem a nossa live para bastante gente ouvir o nosso convidado brilhante de hoje, que é o Nelson Chittesima. Nelson, o que você fala para a gente, então, sobre testamento? Bom, vamos lá. Bom dia, né? Bom dia, primeiramente, a todos, a você, Arthur também. É um grande prazer participar novamente aqui no seu Instagram. E, assim, a gente teve uma conversa muito bacana no primeiro dia, né? Que foi sobre... Era sobre o testamento e acabou ficando um pouquinho só sobre o testamento porque a gente fez a parte 2 aí. Porque foi tão interessante que o pessoal foi interagindo também, né? Não foi só a gente falando, mas foi interagindo também. Mas, é, agradecer a todos, a presença de todos. Mas, só deixar um recado rapidamente, amanhã, Arthur, eu tenho... Quem tiver interesse, amanhã eu tenho uma live. Eu estou fazendo toda sexta-feira uma live, que é uma... Um tira dúvidas dos meus alunos da Academia de Direito, mas, lógico, todo mundo acaba entrando dentro do meu Instagram. Mas é sempre às 11h11, toda sexta-feira. E lá, nesta live, a gente faz uma votação para escolher o curso lá do site da Academia, né? Que eles querem que eu atribua 70% de desconto na segunda-feira. E a segunda-feira fica um dia só com desconto esse curso aí. Então, amanhã... É, é a segunda... É a terceira semana. Amanhã vai ser a terceira semana que eu estou aí com o Sexta Live, que é das 11h11. É bem legal. O pessoal interage bastante porque eu vou tirar dúvidas mesmo. E... Vai ser legal novamente. Então, quem tiver interesse, amanhã, às 11h11, sexta-feira. Toda sexta-feira, tá? Participem. Participem, pessoal. Oportunidade valiosa de aprender com o professor Nelson aí. Recomendo e tá feito com o vídeo. Não, obrigado. Então, vamos lá. Sobre o testamento, como você já bem disse, Arthur, todos os testamentos têm a mesma validade. Seja testamento público, seja testamento particular, seja testamento cerrado, os testamentos especiais, marítimo, aéreo e o militar, todos eles têm a mesma validade. São iguais. Um testamento público, um testamento particular, qual que tem mais validade? Os dois. Os dois são iguais com relação à validade. Agora, se você perguntar para mim qual o testamento mais seguro, é o testamento público. Isso que eu indico para os meus clientes é o testamento público. Claro. De vez em quando, às vezes, é um particular porque não tem como fazer o público. Mas, quando é possível fazer o público, é sempre o público que vai ser feito. Por quê? Porque o testamento público é feito perante um tabelhão de notas, como você, e tem fé pública. Então, é difícil. Não é que tem mais valor que o particular, mas é mais difícil alegar vício de consentimento contra o testamento público do que com o particular. Então, por isso que a maioria dos casos, pode ver esses casos famosos que nós tivemos recentemente, do ano passado, desse ano, aqui, todos os testamentos foram convalidados, que eram públicos, porque eram públicos. Então, é difícil um testamento público não ser convalidado judicialmente. Vai ser, porque é mais difícil você falar contra o tabelhão que ele tem fé pública. a não ser que você prove uma coisa absurda, que a gente já tem visto também, mas é muito, é uma exceção. Acontecer isso é uma exceção. Acontece, mas é uma exceção. A maioria dos casos, o testamento público vai ter validade e acabou. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes. É mais difícil alegar vício de consentimento. E como você também mencionou, é a questão da publicidade. Eu falo até o seguinte, o testamento público, além de ser mais seguro, é também um testamento que tomou o lugar do cerrado. Às vezes a pessoa tinha uma, por isso que o cerrado foi acabando. Uma que é meio arcaico, realmente, existe, porque muitas pessoas ainda fizeram naquela época lá atrás, de 20 anos atrás, estão morrendo agora e ainda tem. Mas é muito arcaico que assim, o testamento do cerrado não é tão seguro como o público, apesar de também ser feito perante um tabelhão. Claro que o escrito não, o escrito é feito pelo próprio testador e ele leva até um cartório de notas para lavar o ato notarial, se fosse uma cédula testamentária, que a gente menciona, e para fazer essa convalidação dentro do cartório. Só que o testamento do cerrado, o tabelhão, ninguém vai verificar o que está escrito lá. Mas ele vai colocar dentro do envelope, vai ser errado, só que vai fechar, lacrar e entregar para o testador. O testamento do cerrado não fica no cartório, ele é entregue para o testador. Então, não é tão seguro como o público. Por quê? Muitas vezes ele morre e não falou onde ele deixou o testamento. E muitas vezes ainda, se alguém sabe que tem uma coisa em desfavor dele no testamento, a pessoa vai lá e abre, só deslacra. Ele já está inválido. O Nelson, se você me permitir só fazer uma observação aqui dentro dessa tua fala brilhante, hoje, de fato, você sabe que eu tenho uma linha. Depois dessa mudança que limitou a publicidade do testamento público, eu, como tabelião, eu defendo, tem gente que não gosta muito, e claro que a gente respeita, mas eu defendo que o tabelião de notas, para atender o princípio da segurança jurídica, que é um princípio balizador, um princípio mestre da nossa atividade, talvez seja o mais importante dos princípios, eu acho, com todo o respeito a quem pense, claro, de forma distinta, que um tabelião de notas não deveria mais fazer o testamento ser errado por essas razões que você expôs aí agora. Por quê? Testamento ser errado, ele tem participação do tabelião, mas é uma participação muito limitada. A gente recebe o testador no cartório de posse daquele testamento que ele já confeccionou e eu vou lavrar o alto de aprovação do testamento, vou serrar e cozer e entregar para o testador aquele testamento ser errado. Quais são os problemas aí que a gente tem? O problema número um é você não ter acesso ao conteúdo do testamento. Eu não tenho acesso a esse conteúdo. O cara levou embora e eu só tenho a informação ali no cartório de que houve aprovação só. Professor Salomão, meu amigo, entrou aqui e falou que quase não me reconheceu com o cabelo cortado. Verdade, cortei meu cabelo. Deu uma mudada. Bom dia aí para você, meu amigo. Segundo ponto, que é importante também. Eu brinco, uma brincadeira que eu sempre fiz com o testamento ser errado é que o tabelião de notas ele tem que ser um bom costureiro. Por que um bom costureiro? Porque o serrar e cozer ele significa o quê? Você fazer uma costura no testamento e lacrar. Se por um acaso há um rompimento, há um pequeno ponto ali daquele testamento ser errado, pode ser que ele perca o valor. Então hoje, na minha opinião, e claro que aqui é um ponto de vista que a gente sabe que existem outros e tal, eu acho que um tabelião não tem mais razão para fazer um testamento ser errado. Por quê? Porque o único argumento que o sujeito tinha para fazer o testamento ser errado era a publicidade que anteriormente existia no testamento público. Se não existe mais, por que fazer o testamento ser errado? Que é um testamento cheio de riscos, cheio de problemas. O testamento é um ato que a gente tem que ter um super cuidado, por quê? Se você identifica um problema no testamento, provavelmente ele foi identificado já no pós-óbito do testador. E aí não tem como resolver. Então, eu quis fazer só esse parênteses para falar do testamento ser errado, porque você trouxe um quadro super bacana aí para a gente, para dizer que penso eu que dado hoje a esse fato da gente ter uma limitação a publicidade do testamento público, nós não deveríamos pensar em fazer um testamento ser errado observando o princípio da segurança jurídica. Quis fazer esse comentário que eu acho que é bem legal para esse contexto. O testamento ser errado, normalmente, eu sempre brinco, tem uma surpresa desagradável, por isso que ele é ser errado e ele é aberto só depois da morte. Mas tem todos esses problemas que podem acontecer e não ter eficácia lá na frente. Então, o público é muito mais seguro por causa disso e ainda também a pessoa não vai saber, ninguém vai saber. Claro, se o testador não contar para ninguém e não mostrar o testamento público para ninguém, ninguém vai saber do conteúdo porque só vai ser possível o pedido de um testamento público ou segunda via onde foi lavrado é após a morte. Então, hoje, faz quase 15 anos, 20 anos, mais ou menos, que houve essa alteração e aí, hoje, só é possível pedir uma certidão de testamento público após a morte do autor de herança, do testador somente. Então, é só com o óbito que faz a pesquisa. Então, hoje, está muito mais tranquilo fazer um testamento público. Eu acho que é o melhor que tem para se oferecer para o cliente. Outra questão é que as pessoas, às vezes, vão até direto ao tabelião e fazem um testamento público. Eu sempre falo nada contra porque, realmente, a lei não tem como requisito um advogado para fazer um testamento público. Não é requisito como na separação, no divórcio, no inventário extrajudicial. Aí, é necessário um advogado. Nesse caso, não é requisito ter um advogado. No entanto, eu sempre falo, se for um testamento simples, até vai lá no tabelião e tudo bem. Tranquilo. Mas, se for um testamento mais personalizado e que, realmente, seja, às vezes, diferenciado, é importante contratar um advogado especialista para fazer ele não ter problema lá na frente. Porque, eu falo, a função do tabelião não é dar a consultoria. Quem dá a consultoria é o advogado. E o tabelião, ele vai fazer o trabalho dele lá, que realmente é a formalização toda, até explicar algumas coisas que pode ser feita ou não pode ser feita. Para, mas ele não vai dar essa consultoria. Por exemplo, o cliente vem e me paga uma consulta, é uma hora que ele vai ficar comigo. O tabelião não pode ficar uma hora com a pessoa elaborando o negócio, porque não é do trabalho dele e também não está sendo pago para isso. Então, eu falo, quando for fazer um testamento, um minuto de testamento, é importante contratar um advogado mesmo, especialista, em sucessão, para saber se não vai dar problema lá na frente. A maioria dos meus testamentos que eu faço são todos diferenciados. Agora, se for para deixar uma parte disponível para X pessoa, não precisa do advogado. Vai até o tabelião e diz para ele quem vai ser da parte disponível. ponto, aí eu vou estar cobrando um negócio que é um negócio simples. Então, até uma consulta minha já pagou. Isso aí eu já até menciono e vai direto para o cartão e precisa de uma minuta minha. Agora, algumas coisas diferentes, vou deixar um bem para um, um bem para outro, aí precisa de uma consultoria. Se não, pode... E você sabe que na prática, complementando aí a tua informação, aqui a gente vai fazendo essas dobradinhas, falando, trazendo notícias, uma coisa interessante é o quê? Esse quadro que você trouxe, muitas vezes eu noto na prática que ele se desenha de forma natural. É natural. Então, por exemplo, você citou, às vezes chega no cartório, eu hoje, no cartório, sou eu quem atende todos os testamentos que a gente faz. Eu gosto, apesar do... É interessante, né, que na lei 8935 está escrito que o substituto não pode fazer testamento, mas no Código Civil tem que ser que pode. E hoje, o entendimento que prevalece é que o substituto pode fazer o testamento porque o Código Civil é uma lei mais recente e trata especificamente disso. E eu acho ótimo, porque, claro, eu, tabelião, tiro férias, eu posso me ausentar para um compromisso particular, e dada a urgência do testamento, é essencial que você tenha alguma figura além do tabelião que possa fazer o testamento. Então, eu acho que o substituto poder fazer o testamento é muito bom, né? Mas, voltando ao que eu dizia, eu, por exemplo, eu, Arthur, pratico todos os testamentos que a gente tem no cartório lá em Itacoquicetuba, onde eu sou tabelião. Então, eu gosto de atender e eu noto justamente isso que você disse. Quando a gente se depara com um testamento, vamos chamar assim, de mais simples, ah, o sujeito ele é casado, ele tem dois, três filhos e ele quer que o cônjuge fique com um percentual adicional do patrimônio. Então, ele vai lá e faz um testamento da parte disponível para o cônjuge de forma que o cônjuge fique com meação e mais uma fração de herança e os filhos só com um percentual menor ali de patrimônio de herança. Esse tipo de testamento é um tipo de testamento que habitualmente a pessoa chega sozinha no cartório e fala, eu quero fazer um testamento e tal, o que eu preciso? Ah, não, você precisa de testemunhas, vamos montar uma minuta, você atende, boa. Mas, quando a gente se depara com alguns testamentos que têm uma complexidade maior, então, ah, olha, eu tenho aqui 15 bens, eu vou deixar, eu quero fazer uma partilha entre os meus filhos, mas eu quero que uma parte também desse patrimônio seja destinado para, de repente, uma instituição beneficente que eu apoio, eu quero que o usufruto das cotas da empresa fique para uma determinada pessoa, normalmente, nesses casos, a gente vê a pessoa chegando até o cartório já acompanhada de um advogado especialista. E eu acho bom, você sabe, a gente falou sobre isso no primeiro encontro, né, tem gente que fica com aquele ego, né, ah, não, eu tabelião posso fazer, o advogado, cara, eu acho que a parceria cartório de notas advogado é uma parceria muito boa para o tabelião, para o advogado, mas mais do que para o tabelião e para o advogado, para o usuário, né, eu, por exemplo, você citou aí vários atos notariais que tem o advogado como figura obrigatória, o divórcio, o deitado e tal, mas eu, eu, Arthur, eu me sinto muito mais seguro como tabelião quando eu sei que em um ato, mesmo que não tenha o advogado como figura obrigatória mas que ele lá esteja, eu acho que é muito mais seguro para mim do que quando a pessoa vem desacompanhada, não só no testamento, numa venda e compra, numa ata notarial, para o advogado também eu penso que ter um cartório de notas de confiança é muito bom, né, porque você desenrola problemas de uma maneira muito dinâmica, mas é o que eu sempre falo, o principal beneficiado não sou eu cartório, não é você advogado, é a parte, né, porque essa dobradinha cartório, essa parceria cartório-advogado, ela gera bons frutos para quem vai até lá, né, então eu achei legal trazer essa prática porque esse quadro aí que você desenhou é um quadro que ele já vem de forma muito natural para a gente no cartório, é bem interessante isso. Não, e essa relação tabelião com advogado também é importante porque eu me deparo com muitos problemas porque os meus testamentos são bem personalizados realmente, né, mas a gente faz o parâmetro da legislação que não tem coisa equivocada, vou até te mostrar alguns, alguns até um pouquinho mais agressivos, vamos dizer assim, né, mas por exemplo, eu tive um caso, eu faço normalmente em Guarulhos, como eu falei para você, que é com um amigo, a gente já se conhece há um bom tempo, inclusive, ele, na época do, da nova legislação, aí da situação, divórcio, inventário, extrajudicial, ele deu palestra comigo, inclusive, foi tabelião, é, interino, né, do cartório, hoje ele é substituto, mas, eu não tenho problema com ele, sabe, as coisas que eu coloco, ele também sabe, confia em mim, que ali não vai dar problema, são questões importantes que eu coloco, agora, eu já tentei lavar em outros lugares, não porque eu não queria lavar lá, porque tem um, atualmente, acho que vocês têm esse acordo, né, dos tabeliões, que não pode ir na comarca do outro, então, acho que assim, não é que não pode, acho que vocês fizeram um acordo, né, de cavaleiros, para que não pudesse fazer isso. Na verdade, assim, a gente, na verdade, o cartório pode, o cartório pode praticar, né, atos de outros municípios, desde que não vá até o outro município, mas hoje a gente tem também uma ferramenta que melhorou, isso, na verdade, não é nenhum acordo, é uma previsão legal mesmo, mas hoje, Nelson, tem um ponto importante também, que acho que, já que a gente tocou no assunto, é importante esclarecer, agradecendo aqui a Cris, que falou que o pessoal lá do cartório é legal, obrigado aí, Cris, pela tua mensagem, pelo teu carinho, hoje a gente tem o e-notariado, né, que é a nossa ferramenta de assinatura eletrônica de atos notariais, e o próprio testamento público, ele pode, né, ser assinado por meio do e-notariado, então vale a pena também, já que esse assunto surgiu, a gente fala, né, mas não são todos, né, tem alguns que entendem que o provimento 100, foi em razão do provimento 100 do CNJ, né, foi em razão da pandemia, tudo, e aí veio o e-notariado, e alguns entendem que, que alguns tabelantes fazem de forma, pelo e-notariado, que é de forma, o testamento é escrito, eu falo, né, a única coisa que tem é que, é ter uma videoconferência, pra ser feito desta forma, mas ele é escrito, né, então não foge da formalidade do código civil, eu não entendo que é possível fazer fora também, é possível fazer pelo provimento 100, o testamento público também, mas alguns acabam não fazendo, mas o que eu tava dizendo, às vezes eu tenho muitos problemas, porque o cliente, ele é de São Paulo, por exemplo, ele não quer ir até Guarulhos, que é o que eu faço, sim, e, puxa, já tentei várias, o pessoal bate o olho no meu testamento, e devolve com padrão, o artigo, o negócio tá estranho, alguma coisa tá estranha, eu não tô entendendo, pô, será que é o tabelinhão que tá vendo isso? Pô, ele tá deixando pra alguém fazer, pro escrevente fazer, isso é um absurdo, eu falei, mas o que é isso? Demorou uma semana, eu mandei o testamento, a minuta, demorou uma semana pra responder, e na hora que responde, responde com o modelão dele, aí não dá, né, alguma coisa, isso daí. Verdade, e aqui, mandar um abraço aqui pro Josivan, que falou que tá sempre no cartório, de estar com a Cicetube, obrigado, um abraço pra você. O Nelson, aqui, você tocou num ponto que eu vou aproveitar, pra fazer um esclarecimento aí, pro pessoal que tá nos acompanhando, e é bem importante isso que você falou, pedindo aí pro pessoal, tá entrando bastante gente agora, pra compartilhar aqui a nossa live, clica no aviãozinho ao lado dos comentários, pra poder compartilhar, e se tiver dúvida, manda também. Uma coisa importante, minuta. Minuta tem valor pro trabalho do cartório? Tem. Claro que tem, porque você, quando trabalha em larga escala, é importante você ter algumas bases pros atos aos quais ela se encaixa. Porém, entretanto, todavia, a minuta, ela é uma sugestão. Se você traz exemplificativamente um texto que seja diferente, mas que seja enquadrado aos preceitos legais, é claro que ele tem que ser aceito. principalmente num ato como o testamento, porque o testamento, ele é uma disposição de última vontade. É isso. Sim. Eu fiz um testamento, o e-notariado, ele permite, né, a gente trabalhar hoje com todos os atos notariais, e eu fiz um testamento de um amigão meu, o Alberto, um amigo de longa data e tal, e ele estava assessorado por duas advogadas que inclusive são amigas também, a Marília e a Luciana Pedrosa, não sei se você as conhece, elas são duas irmãs gêmeas lá do Paraná, elas escrevem e trabalham muito com direito de família e sucessões, elas são muito bacanas, e elas, a Marília e a Luciana, montaram uma estrutura para esse testamento, que eles têm, eles montaram, né, toda ali uma estrutura que o testamento, o testamento, acho que deu umas, sei lá, foi um testamento muito extenso. O que que a gente fez? A gente fez uma adaptação de alguns pontos que precisavam ali de um determinado olhar, mas a estrutura foi aquela estrutura que mandaram para a gente. Então é muito importante, por quê? Porque a declaração de última vontade, ela não é minha, ela é da parte, né, então é pertinente o que você falou, viu, Nelson, porque é interessante as pessoas saberem, eu sempre falo, minuta não é texto sagrado inalterável, ela pode ser mudada, né, e aí, é claro que é importante o conhecimento, né, você, Nelson, tem conhecimento, muitas pessoas, se não tem o conhecimento, podem, de repente, trilhar um caminho diferente, então acho que é legal, né, é legal a gente trazer essas informações aqui, porque elas têm bastante valor. Sim, sim. Assim, os testamentos, quando se procura um advogado, normalmente o testamento já é diferenciado mesmo, né, porque tem algumas questões personalíssimas. Agora, eu vou compartilhar aqui alguns casos que eu tive, que não foram poucos, né, de um planejamento que a gente fez, que assim, seja o homem ou a mulher, já fiz para homem e para mulher também, tá, a pessoa arrumou, a pessoa começou a namorar, e realmente viu que tinha que viver junto, ou era união estável, casar, aquele negócio tudo, né, só que ela tem uma preocupação que hoje em dia é complicado os relacionamentos, né, que pode ser que aquela pessoa só está interessada no seu patrimônio, né, então essa pessoa que me procura é porque ele tem um patrimônio, e essa pessoa que me procura normalmente não tem descendente nem ascendente, se casar ou, desculpa, não tem descendente e nem ascendente, se casar, o cônjuge ou companheiro vai ser meiro nos bens adquiridos na constância, se for comunhão parcial de bens, e herdeiro nos bens particulares, mas vai a totalidade para ele, é o terceiro na ordem de vocação, não tem descendente nem ascendente, vai para o cônjuge ou companheiro sobremente, não tem o que fazer, seja meia ação e vai para a sucessão tudo também, ah, eu vou casar na separação total de bens, bom, você não tem descendente e não ascendente, se você morrer, vai para o outro, vai para o terceiro, vai ser na ordem, vai tudo para o outro, então assim, a maioria das pessoas, seja homem ou mulher, essa pessoa que tem mais condições financeiras, ele tem mais idade, do que aquele que está vindo para o casamento, então a pessoa tem 50 anos, 60 anos, de idade, 50, 60, e o outro é jovem, ou a outra é jovem, de 20 e poucos anos, então a pessoa fica preocupada, pô, se eu morrer, eu não tenho descendente, eu falei, vai tudo para o outro, não importa o regime de bens, você coloca a separação total, não importa, vai para o outro, que é o terceiro na ordem de vocação, aí o que eu faço agora, bom, o que você faz, é melhor namorar, só fica namorando e acabou, não ficam vivendo um com o outro, nada disso, ah, mas não vai dar, a maioria que fez comigo, ah, não dá, eu tenho que ficar junto, aquele negócio todo, então tá bom, não quis dizer namorado, aí normalmente esse solteirão, ou essa solteirona, que não é casamento, dois, três casamentos, a pessoa tem, é o primeiro, e até ela tem mais idade, então ela tem essa dificuldade, não tem essa experiência toda, né, ela fala, pô, e agora, como que eu faço, bom, você pode fazer o seguinte, você vai casar, é isso que você vai gostar, porque você é adepto a essa situação que eu faço, e que tem cartório que não quer lavrar, tá, eu faço um pacto antinupcial, ou uma, uma, um reconhecimento de dinheiro estável, por contrato, por escritura pública, e coloco que o outro não vai ter direito à concorrência, certo, aquela da concorrência, não tô falando a sucessão pura, aí você vai falar pra mim, mas vai dar nada, não tem descendência e descendência, vai tudo pro outro, porque não tem concorrência com os descendentes, aí que está o planejamento, normalmente esse solteirão, essa solteirona, não tem filhos, por isso que juntou dinheiro, por isso que juntou bastante dinheiro, não casou, juntou muito, juntou muito, e aí, e essa pessoa, ela não tem filho, normalmente o que acontece, essa pessoa tem um sobrinho, ou tem uma pessoa que criou, que sustentou, que pagou a escola, sempre tem, pode ver, ela não tem filho, mas colocou uma figura do filho em outro lugar, e sempre tem, sempre tem, ah, eu tenho mesmo, você lembra, ah, eu tenho, eu paguei em faculdade, paguei tudo, uma pessoa, bom, você considera que é um filho? Sim, considero, então, é só que eu falei, estou te dizendo, não tem como revogar, esse testamento, então a gente faz, um pacto a tirupcial, se for casar, ou, um reconhecimento de união estável, escritura pública de união estável, se for viver em união estável, e colocar para não, haja concorrência, que não haja concorrência, do cônjuge sobrevivente, com os descendentes, aí no testamento, a gente faz um reconhecimento, de filiação sócio-afetiva, com essa pessoa que ela criou, que na verdade, é verdade, não é mentira, é verdade, ela criou, ela criou, né, e a gente explica, vai ser filho, depois que você morrer, vai estar lá o testamento, vai reconhecer, tá, mas depois, depois da morte, você entendeu, depois da morte, então ficou legal, porque foi só para o sucesso, morreu, reconheceu a paternidade, ou maternidade sócio-afetiva, o companheiro, ou consulente, não vai ter direito à concorrência, porque lá no pacto, está escrito, que ele não quis, direito à concorrência, ah, dá briga, é possível, que vá dar sim, judicialmente, mas é melhor, colocar isso no pacto, ou no reconhecimento de união estável, do que não colocar, porque se não colocar, vai concorrer, no ponto final, se colocar, vamos brigar na justiça, e vamos aqui, que o juiz vai falar, e aí se propõe um acordo também, até chegar aí, então acho que esses dois planejamentos são importantes, tanto no pacto, quanto no testamento, de forma simultânea, eu lembro que a gente faz assim, normalmente. Sim, e é legal que você comentou, até um ponto, um ponto importante aí, que você comentou, foi o seguinte, dois pontos, na verdade, um, é interessante o testamento, você falou do testamento ter efeitos no pós-morte, é legal a gente sempre esclarecer isso, porque as pessoas acham, eu já vi muita gente achando que vai fazer um testamento, e que o testamento, isso já gera efeitos ao longo da vida do testador, eu estou fazendo testamento, e estou perdendo a disponibilidade sobre o bem, e na verdade, não há, a gente não tem, esse efeito produzido ao longo da vida, você fez um testamento, e esse testamento, ele, enfim, ele vai gerar uma série de efeitos, mas somente no pós-morte, esse é um ponto que é muito importante. Um outro ponto, uma, eu vou até passar para o Nelson, algumas perguntas que entraram aqui agora, mas antes disso, só, acho que uma das nossas espectadoras comentou, que orientava os clientes dela a fazer o testamento público, e a escritura de diretiva antecipada de vontade, que é o conhecido testamento vital, ela mesmo esclareceu, e eu acho importante, pode fazer no mesmo momento do tempo, óbvio, mas de vida usada, porque testamento, o testamento é só após-morte, testamento vital não é testamento, testamento vital é a diretiva antecipada de vontade, que pode ser feita por escritura pública, e gera efeitos ao longo da vida do testador. Então, se você optar por fazer a famosa DAVE, que é a diretiva antecipada de vontade, junto com o testamento, que divida os atos. Ô Nelson, quando você falou dessa sugestão do pacto e do testamento público, da prática que você trouxe aqui, entraram algumas perguntas, até antes de te passar as perguntas, eu quero agradecer o meu amigo, o Airene, que é tabelião lá no estado do Rio Grande do Norte, Airene, que eu conheci no Congresso de Belém, ele comprou aqui alguns selos da nossa live, eu acabei não falando isso hoje, os selos das nossas lives, tudo que é comprado aqui, a gente doa para projetos beneficentes, então, se você quiser comprar e ajudar, fica aqui o nosso convite, quando a gente produz os nossos conteúdos, que são de extrema qualidade. Perguntas aqui, Nelson, vou passar todas, eu acho que aí você consegue desenvolver um raciocínio único, mas pode ter reconhecimento, quando há grau de parentesco, reconhecimento socioafetivo? O Fernando perguntou aqui também, como é que fica o direito real de habitação, nesse caso? E a Cris perguntou, Professor Nelson, o senhor acredita que há cartórios no Brasil que não aceitam a escritura pública se houver a não concorrência? Eu acho que aí é aquela... Vai ter, né? Vai ter. Vou passar para o Nelson essas perguntinhas que bateram aqui, logo na sequência que você expôs esse caso prático. Bom, essa última, eu vou responder primeiro, porque é aquilo que eu já disse, que você é adepto realmente a fazer, porque, assim, é o que você falou no início, a declaração é da pessoa e ela não é uma questão contra a legislação, é um direito disponível que ela pode fazer. Ela não está fazendo uma situação que é totalmente ilegal. Então, ela pode abrir mão do seu patrimônio. Ué, por que ela não pode fazer isso? Lá na frente. E não é uma... A concorrência, ela não é uma sucessão pura. A concorrência, ela é uma proteção. Não é sucessão pura. É uma proteção. Por exemplo, o descendente, ele não pode fazer isso. Olha, eu vou fazer uma escritura aí para que eu não quero a herança do meu pai. Não. Isso é nulo. Porque é uma sucessão pura. Você não pode renunciar antes da morte, só depois da morte. Mas essa questão da concorrência, eu entendo que ela não é uma sucessão pura. É uma proteção ao cônjuge sobrevivente que não tinha direito à ameação. Então, eu entendo que o cônjuge sobrevivente, ele pode dispensar essa proteção. Dispensa essa proteção. Eu não quero essa proteção. Os dois. E até quem quiser, até mandar um bom dia para a Carol, a Carol Mosman, que é minha amiga, professora, parceira de tantos projetos. A Carol entrou há pouco aqui. Quem quiser, procura no Migalhas, joga ali no Google, renúncia, pacto sucessório, põe lá o meu nome, o da Carol e do João. Nós escrevemos um artigo no qual a gente defende que na escolha do regime da separação de bens no pacto antelupcial, há a possibilidade do cônjuge declarar que não se considera herdeiro no momento do falecimento do outro cônjuge. E isso é muito, eu vejo isso com muita naturalidade quando você escolhe um regime de separação de bens. Então, quem quiser, eu acho que esse tema, inclusive, nós fizemos uma live aqui no Quinta com o DG, acho que há duas semanas, duas ou três semanas atrás. Vocês podem procurar aqui nos Quintas com o DG. O João, até entrou agora, o João Maçoneto, que é o outro coautor, mandar um bom dia para o Joãozinho. João, Carol e eu escrevemos esse artigo, fizemos live, vocês podem ver lá. Mas a corrente que a gente se filia é muito clara no sentido de poder fazer. Então, leiam o artigo, acompanhem a live para a gente utilizar esse nosso restante de tempo aqui para falar sobre os demais temas. Acho que fica aqui essa questão. É, a questão, a outra, que é o direito real de habitação, foi perguntado, o direito real de habitação, entendo aí que aí não tem jeito, não tem o que fazer. se a pessoa morreu e o cônjuge, o companheiro sobrevivente estava no imóvel, quando ele morreu e esse imóvel pertencia ao autor de anza, não há como, não há como tirar ele, porque é direito real de habitação, está na legislação assegurando isso. E aí não tem o que fazer, mas é direito real de habitação, ele só vai poder ficar lá enquanto, só poder, enquanto ele não conseguir outro imóvel, vamos dizer assim. Ele vai ficar lá nesse imóvel aí, até morrer. Ah, mas se casar novamente? O Código Civil atual não fala, se casar novamente vai perder também. Agora, existem alguns entendimentos que mencionam que se casar perde, né? Que anteriormente casou perde, é, mas o código não falou nada. Mas a gente pressupõe que se casou, pô, ele tem que sair de lá, porque é com referência ao falecido, que ela ficou viúva, agora não é mais viúva, pô. Então seria um benefício do viúvo, né? E agora não é mais viúvo? Então eu acho que perderia, não tem como tirar o direito real de habitação. A única forma de fazer isso se não quiser deixar nada para a pessoa, mas até é sacanagem, né? A pessoa ficou às vezes 10, 20 anos, quer deixar o direito real de habitação, pô. Mas eu já tive situações assim, que eu falei para o senhorzinho, ele tinha mais de 70 anos de idade, eu falei, é melhor casar, porque se o senhor casar com ela e o senhor morrer, ela não concorre com os seus filhos, separação obrigatória não concorre, 70 anos é separação obrigatória. Portanto, ela, que era mais jovem, se o senhor morrer, ela não vai concorrer com os seus filhos. Seus filhos vão ter toda a herança que é do senhor. E só o que adquirir na constância é que vai ter direito a metade, se ela comprovar o esforço comum pela súmula 377 do STF. E o direito de readaptação? O direito de readaptação vai ter, eu falei para ele. Agora, se o senhor não quer dizer ela não deixar nada, o senhor alugue esse imóvel aí e vai morar de aluguel com ela, né? Aí, morreu, está no aluguel. Então ela vai continuar, vai ter sucessão no aluguel. Fica no aluguel no aluguel. Acho que até algum dos seguidores deu essa sugestão que foi o que você falou. Sei lá. Mas eu falei, olha, mas veja bem, eu estou falando aqui não é como sugestão a não ser que realmente, eu falei para ele, a não ser que realmente o senhor está preocupado em morrer logo em seguida, né? Aí tudo bem. Mas, pô, eu falei para ele, se o senhor ficar 10, 15 anos com ela, tem que deixar alguma coisinha para ela, né? Faz até um testamento depois, falei, para ele. Eu falo, quem vai para o inferno, né? Ele não sou eu, né? Porque a gente dá a sugestão toda, mas também a gente fala que o que é justo, né? O que é justo, que seria justo. A outra pergunta, qual que foi? Da filiação socioafetiva com parentes. Sim. Só não pode ser reconhecida a filiação socioafetiva de... Mas já tem julgado que pode, tá? Mas a linha da filiação socioafetiva, pelo provimento 63 do CNJ e 83 do CNJ, ele segue a mesma linha da adoção. Ou seja, o avô não pode adotar o neto e o irmão não pode adotar também. Mas tio, sobrinhos, primos, é possível já, tá? Só de linha descendente e ascendente que não é possível e os irmãos que não podem, tá? Segue a mesma linha da adoção. Mas já vi filiação socioafetiva entre avô e neto? Já. Teve um julgado com referência a isso, mas é uma exceção. Não é regra. A regra é que não pode, tá? Agora, normalmente... E eu acho que no testamento a gente consegue construir alguns raciocínios, talvez, que levem ao efeito dela, né, Né, Né? Sim. Justificando, né? Justificando, né? Justificando. Mas, normalmente, como eu falei, não é neto. Legal, né? Você viu que você trouxe um caso aqui. Já saiu um monte de assunto, né? Tem mais algum caso prático, legal, que você lembre de testamento aí? Você que trabalha com tanto, alguma situação de doresco, você entendeu? Não, tem bastante. Por exemplo, filhos adolescentes ainda, né? E a pessoa fica preocupada que ela já é mais velha. Eu já tive, assim, senhor de 80 anos tem um filho de 20, entendeu? E o cara é multimilionário. E ele fica preocupado. Pô, se eu morrer, ele vai ficar com um patrimônio de 20 anos de idade, ele vai torrar tudo, né? Aquele negócio. Então, a gente faz uma limitação. Coloca uma cláusula de inalienabilidade até os 30 anos de idade, até, entendeu? Claro que ele não vai ficar sem nada. Mas, uma cláusula até os 30 anos de idade, claro que ele pode sacar os valores que é para ele sobreviver. Claro que ele pode quebrar os 50% também, né? Porque, mesmo que seja justificado, ele pode quebrar os 50%, mas os outros 50% fica inalienável. Por exemplo, bens imóveis, se você gravar inalienável, 50% fica inalienável. Então, quem vai comprar um imóvel com 50%? Ninguém vai comprar. Ele fica inalienável, né? Na prática, fica inalienável. Então, isso a gente faz. Agora, até fiz para dinheiro. Que a pessoa, eu lembro que ele tinha três filhos, um com a primeira mulher, um com a segunda mulher, e a terceira mulher, ele queria, não tinha filhos, mas ele queria protegê-la. E aí, a gente colocou uma cláusula de inalienabilidade para a filha, que tinha ainda 16 anos de idade, na época, com uma cláusula de 30 anos, para ela poder sacar os valores. Por que que a gente fez? Eu sempre falo que ele queria, o testamento serve para isso também, né? Vamos dizer assim, organizar o patrimônio após a morte. Então, ele tinha alguns bens imóveis, tinha dinheiro, tinha clínica, um monte de coisa. Bom, o que a gente fez? Os bens imóveis e as empresas, ele não quis misturar com essa menina, que já tinha um relacionamento conturbado, com a mãe, tudo que tem esse negócio, então ele não quis. Então, o que a gente fez? A gente pegou e protegeu a terceira mulher, a mulher atual dele, e o filho do primeiro casamento. Deixamos mais para eles, tá? Então, a gente deixou a porcentagem, mais ou menos, era assim, 41 e pouco para o outro, 41.3 para o outro, 41.3 para o outro, e 16,6 para a menina. A menina ficou só com 16,6. A gente pegou a parte disponível dele e jogou para a esposa atual e para o filho do primeiro casamento. Então, essa menina ficou com 16,6. O que a gente fez? Eu mandei ele fazer uma avaliação dos bens todos para deixarem dinheiro para ela a parte dela, para não misturar e ficar em condomínio nos outros bens imóveis. Então, aí a gente pegou esse valor em dinheiro, dava para deixar para ela com 16,6 ou um sexto e deixamos para ela e colocamos com cláusula de inalienabilidade até os 30 anos de idade. Porque ela poderia torrar, a mãe poderia pegar e torrar tudo também. Então, só que, vocês vão falar, mas isso é absurdo porque você já está tirando a parte disponível, está deixando menos e colocou uma cláusula de inalienabilidade. Não, colocamos uma válvula de escape. Esse rendimento dava em torno de 10, 15 mil reais por mês do que ela ia ficar. E eu falei que o rendimento era possível ela sacar, porque é o que ela tinha para sobreviver por mês. Todo mês, 10 mil ela ia sacar. Poderia sacar caso houvesse a morte do pai. Então, a gente colocou mais um nisso, que o rendimento ela poderia sacar e o restante só com 30 anos de idade, para ela ter mais maturidade. Por isso que é legal, esse assunto ele rende, a gente trazendo casos, caso isso, porque ele rende muito, porque de fato a gente tem que, tudo tem que ser pensado com muita inteligência e também antevendo situações que algo que aparentemente é bom não se torna bom na prática. Só um ponto importante, o João Maçoneto, que é um dos coautores daquele artigo que eu citei da renúncia sucessória no pacto, ele colocou o link aqui, para quem quiser ler, está aqui nos comentários. Eu até vou fixar, deixa eu ver se eu consigo fixar ele aqui, para o pessoal poder, está fixado aqui nos comentários, quem quiser ler esse artigo, pode clicar, salvar e leia depois do final da live. Por exemplo, Nelson, você tocou aqui, você falou um pouquinho sobre a cláusula de inalienabilidade. Eu já vi muitas pessoas, às vezes, nesse caso que você trouxe, uma preocupação com um filho jovem, com um filho meio desmiolado, talvez, a pessoa vai lá e sem pensar muito, coloca uma cláusula de inalienabilidade com relação a todo o patrimônio, sem refletir as consequências daquela inalienabilidade. Claro que a cláusula eventualmente pode até ser derrubada judicialmente e tal, mas vai demorar um tempo para isso. Muitas vezes, você colocar uma cláusula de inalienabilidade pode destruir um patrimônio, porque se a pessoa não tem uma fonte para custear aquele patrimônio e você clausula tudo com inalienabilidade, você vai ter um ser humano proprietário de um patrimônio incrível, mas não podendo mexer, não tendo fonte de renda e vendo aquele patrimônio se dissipar, porque você achou que ia proteger alguém com uma cláusula de inalienabilidade e, na verdade, o que você fez foi ajudar aquela pessoa a entrar ainda mais num buraco, porque você não deu qualquer tipo de disponibilidade. Eu acho que esse exemplo que você trouxe da gente ah, não, você tem uma preocupação com alguém, você pode estruturar que uma parte do patrimônio não vai poder ser vendido, mas que essa pessoa ao mesmo tempo vai ter uma fonte de renda para sustentar aquilo. Isso é incrível, por isso que a prática é muito legal nesses encontros que a gente faz, porque você está trazendo coisas aqui que a gente sempre bate na tecla, aquilo que você acha que é uma grande proteção, ah, não, eu vou pôr lá uma cláusula de inalienabilidade porque aí ele não vai fazer nada, ele vai ter que respeitar aquilo que eu construí. Não, se você colocar cláusula de inalienabilidade, você vai ajudar essa pessoa a destruir o que você construiu. Então, bem interessante, eu acho que foi valioso isso que você trouxe aqui. Tem uma pessoa que acho que é o Fernando, ele pediu várias vezes aqui para você contar a história de uma jovem que era sócia do pai e que faleceu e parece que ele conhece alguma história que você contou aqui que ele pediu para contar, não sei se você viu essa história, né? Ah, eu lembro, lembro. Não, essa história aí é aquela que eu falo para justificar a situação desta não concorrência de você assinar no pacto antinupcial. Ela casou com uma... O pai era sócio dela, o pai tinha 70% das empresas e ela tinha 30% das empresas. O pai faleceu, já era divorciado da mãe. O pai faleceu e tinha ela e mais uma irmã, que era a outra filha. Então, os 70% dele se transformou em 35 cada um. 35 para uma irmã, 35 para outra, que é a outra filha. Então, essa que já tinha 30% ficou com 65% das empresas e a outra ficou com 35% como sócio. E essa que tem 65% resolveu casar com uma pessoa. Só que essa pessoa, ela não tinha condições financeiras, ela era pobre. E ela é muito rica, muito rica, ele era pobre. E aí, ela consultou, ela tem consultado vários advogados para me proteger, e consultou e falou que era a melhor separação total. E casou no regime da separação total por pacto antinupcial, tudo. Ah, agora estou tranquila, Cada um fica com o seu. É, não deu um mês de casamento, ela morreu num acidente. O carro, acho que o caminhão tombou do lado dela e o marido ficou vivo, viveu. E ela morreu. Bom, ela não tem descendente. Tem a mãe ainda, a mãe tinha. Então, ele vai concorrer com a mãe. Os 65% da empresa, ele vai concorrer na metade. Na metade. Artigo 1837 do Código de Rio, vai concorrer na metade. Tem a mãe, meio a meio. E ele falava assim, ele falava assim, agora eu quero 5 milhões de patrimônio. Eu quero 5 milhões na minha mão e daí vocês ficam com a porcentagem. Mas eu quero 5 milhões. E aí, eu estou muito ruim, não sei o que lá, esse acidente me traumatizou, eu vou fazer um retiro aí. Aí tem rede social, né? Aí o cara aparecia lá com as mulheradas com a cerveja assim na praia. A família estava doida, estava doida com isso. Então, isso que eu falo, se tivesse me contratado, eu deveria ter colocado no pacto entre o pessoal que seria a separação total e não haveria concorrência. Ah, seria... Que é o nosso artigo que está lançado aqui para o pessoal que quiser ler. Aí a pessoa vai falar assim, mas será que vai dar certo? Não sei, vamos brigar na justiça. Só que se você não colocar, não tem briga na justiça. Vai concorrer no ponto final, se colocar, vamos brigar. E eu tenho quase certeza que o juiz vai falar assim, que quando se depara com o direito e com o justo, o juiz tem que agir pelo justo. Então, eu entendo que o juiz vai falar assim, vai trabalhar, vagabundo. Em um mês, você quer ter todo esse patrimônio? Em um mês? Então, para essa situação... Ainda mais com essa exposição que você citou em rede social, né? Não, então, para essa situação, Arthur, eu acho que você declarar que não concorre no pacto, ele vai ter eficácia lá na frente. Eu tenho certeza disso. Agora, por exemplo, vamos supor que ela não morreu no acidente. O casamento durou 50 anos e ela morreu e tem esta cláusula. entendo que essa cláusula vai ser declarada nula, porque a lei veio para isso. Pô, 50 anos de casamento, ele não vai ter direito a nada? Ele não tinha ameação? Foi para protegê-lo. Mas, em contrapartida, eu tenho certeza que ela, com 50 anos de idade, ela vai falar assim, pô, eu não deixei nada para ele. Vamos fazer um testamento para mudar esse pacto antinupcial? Também seria essa possibilidade, né? Mas, são duas situações diferentes que eu acho que pode ficar certo como pode não dar certo. Sabe, Nelson, que no artigo, o João até colocou aqui, melhor ter o pacto contendo o desejo deles de não concorrerem do que não ter. Verdade? E a gente até diz, porque, na verdade, quando você possibilita a pessoa, quando você dá a chance da pessoa fazer essa declaração, você realmente está atendendo o ideal do regime da separação de bens. porque não tem nexo, né? E eu acho que essa possibilidade da cláusula de não concorrência na herança no pacto, ela é até uma cláusula que externa uma grande boa fé de quem está envolvido na confecção do documento, porque a verdade é a seguinte, se você sair perguntando aí na rua, aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, onde quer que seja, se você sai perguntando e fala o seguinte, olha, você vai casar num regime de separação de bens. E aí você cita esse caso que é o caso típico, né? De você não ter descendentes, aí ou você tem um ascendente, ou normalmente às vezes até não tem nenhum, porque são famílias que se constituem depois de um certo tempo, né? Então a pessoa muitas vezes já não tem mais ascendentes e tal, ou tem talvez descendentes de uma outra relação, não daquela. E aí você fala assim, você sabia que que de repente esse teu cônjuge que você casou num regime, com o qual você se casou num regime de separação, ele pode ser teu herdeiro em concorrência com outros, ou até se não existirem outros, que ele pode ser o teu herdeiro universal? O cara fala, opa, mas não, como assim? Eu tô casando num regime de separação. Então a gente tem que entender que a crença popular, quando você fala num regime de separação, ela leva a ideia e me parece até que de forma justificada de que se eu tô num regime de separação, eu não tenho concorrência patrimonial. e eu penso e a gente defende isso no... a gente coloca isso no artigo que quando você dá a chance da pessoa manifestar essa vontade de que ela não quer concorrer na herança na herança um do outro e outro do um, que você tá dando a ela a liberdade de consubstanciar de forma plena o regime que ela escolheu. Separação. Você sabe, Arthur, acho que foi um dos primeiros que fez esses pactos. Eu comecei a fazer isso aí em 2008, 2009, 2010. Olha, que legal. Eu lembro que até tinha aluno na ESS, na Escola de Providas de Advocacia, que eu lecionava lá no centro, em São Paulo. Lecionava três vezes a semana quase lá na época. E tinha várias turmas. E aí, uma aluna até falou assim, eu vou fazer pra minha filha. Ela vai casar? Eu vou colocar isso aí. Eu lembro isso. 2010, 2011. Nossa, eu assim, eu fazia e mandava modelo, né, pro pessoal todo, pros colegas, pros alunos. Bem interessante. Mas foi 2010, você não foi? Legal. 9, 10. Pioneiro. Há muito tempo. Eu acho que quando você começou isso, possivelmente, ainda hoje, tem muitos mitos em torno disso. Imagino há 15 anos atrás. Naquela época, e ainda eu aproveitava, foi em 2010 mesmo, que eu aproveitava a jurisprudência do ministro Nancy Andrigui, que foi uma das primeiras que julgou a não concorrência na separação total. Ela falou que não concorreria na separação total. Eu colocava a jurisprudência, inclusive, no pacto antinupcial dela, que foi em 2010, se não me engano. em 2010. Essa jurisprudência, esse julgado dela. Legal. Muito bacana. Muito bom. Nelson, chegamos aqui. Não conseguimos falar da holding de novo e da internacionalização. Olha, eu vejo um ponto, eu vejo dois pontos muito positivos aqui nesse fato. Primeiro, nós conseguimos, hoje nós dedicamos basicamente o nosso tempo integral a falar sobre o testamento público, que é algo que eu sei que você é um especialista nisso e você trouxe, além de ideias valiosas sobre o testamento, teóricas, você trouxe casos práticos que eu acho muito, assim, muito, muito valiosos para o processo de aprendizado. A Samira, por exemplo, disse aqui, eu aprendi o direito de família a partir de 2016 em diante com o professor Nelson no Legal. No Legal. Legal, Legal. Legal, Legal. Acho que falta o izinho aqui. Aliás, tem muita gente que adora, toda vez que eu, quer dizer, é a segunda vez, mas nas duas vezes que eu coloquei aqui que a gente ia fazer live no seu pessoal, tem uma galera que gosta muito do seu trabalho, que elogia, que isso é bem bacana. Então, eu vejo o primeiro ponto positivo, a gente conversou muito sobre o testamento e quem quiser já vai mandando aqui mensagens, quem gostou da live já vai escrevendo aqui nos comentários, manda abraço para o Nelson, para mim, para quem quiser, coloca aqui enquanto a gente vai finalizando. A gente falou muito sobre o testamento e foi algo bem precioso e como a gente não conseguiu falar nem sobre holding e nem sobre internacionalização, que eu acho que são dois temas que despertam muito interesse. Hoje, hoje, você fala em holding e já abriu o olho da galera e ali tem que explicar um pouco o que é isso. Tem que explicar porque às vezes a pessoa quer fazer uma holding porque está na moda, mas para ela não serve. Nem tudo que reluz é ouro, já diz o ditado, às vezes não serve, de fato, mas o fato da gente não ter conversado sobre holding e internacionalização deixa aqui aberta a porta para a gente fazer um novo encontro, a gente espera mais um tempinho para o pessoal poder absorver esse conteúdo e a gente pode fazer um novo encontro para falar sobre esses dois temas que eu acho que são bem legais e que despertaram um grande interesse. Então, eu já faço, já está feito aqui o convite para mais um encontro no nosso Quinta com o DG e eu quero te agradecer. E a internacionalização, Arthur, não teria esse problema que a gente tem de ter cartório aceitar e não aceitar a concorrência, bem como não teria problema judicial, entendeu? Que a gente internacionaliza todo o patrimônio e a sucessão não será feita no Brasil. Eu quero saber mais sobre isso. Eu acho que não só eu, mas a galera quer saber. Então, já está feito aqui. Pessoal, anotem aí nas agendas. Nós vamos marcar um terceiro encontro para falar sobre holding e internacionalização. Eu acho que são temas que têm grande valor. E, por hora, eu quero deixar aqui toda a minha gratidão ao Nelson por ter novamente disposto ter se disposto a falar aqui conosco, a dedicar o valioso tempo dele aqui para a gente. Eu sei que o tempo do Nelson é muito concorrido. Eu quero agradecer a todos vocês que passaram aqui nesse nosso Quinta com o DG de hoje que contou com uma grande audiência. O encontro vai ficar gravado, sim, para quem pediu aqui. Aqui foi o... Deixa eu ver. O Cris perguntou se vai ficar gravado. vai ficar gravado. Mas eu sempre convido, né, estejam ao vivo conosco, porque, estando ao vivo, a gente consegue tirar dúvidas e tem aquele compromisso do aprendizado. E, para você que entrou na live pelo meu perfil, eu recomendo que sigam o perfil do Nelson Chicsima que está aqui. Vocês conseguem ver. Para você que entrou na live pelo perfil do Nelson, sigam o meu perfil que é o blog do DG. Temos bastante conteúdo para vocês e passo a palavra para o Nelson para que o Nelson se disperse e a gente formalmente finalize esse nosso quinta com o DG de hoje. Muito obrigado a todos, toda a minha gratidão. Agradecer a todos a você, primeiramente, por esse convite agradável, acho que pode ser que nós nos encontramos na semana que vem. Vamos encontrar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E agradecer a todos que ficaram até esse horário. Eu vi que a live estava realmente cheia, tinha bastante gente que entrou, teve um pico aí grande, legal. E agradecer a todos o pessoal pela confiança que eles têm por nós, confiança, carinho, todo mundo aí elogiando e falando que começou o Direito de Família comigo e seguiu o Direito de Família. Isso que é importante para nós. Eu falo, o professor não é igual só ser advogado. Quando ele é professor também ele quer ver o sucesso dos alunos. Então eu quero ver os alunos, ver se eles se deram bem no Direito de Família, realmente estão conseguindo atingir o objetivo financeiro, profissional, tudo isso. Isso que eu desejo para todos vocês aí. E amanhã, sexta live, eu tenho lá no meu Instagram. 11 e 11. É, 11 e 11, hein? 11 e 11. Olha, muito obrigado. Obrigado a todos aí e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Obrigado, toda a nossa gratidão e até o próximo Quinta com o DG. Valeu, excelente quinta-feira a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.